Nesta terça-feira foi sancionada a lei do zoneamento econômico e ecológico de Roraima. A solenidade de assinatura ocorreu no Palácio Senador Hélio Campos e reuniu autoridades e representantes do setor produtivo. Aguardado por mais de três décadas, o zoneamento econômico e ecológico vai nortear as decisões do Poder Executivo quanto aos futuros investimentos para o desenvolvimento de Roraima. A lei foi sancionada na manhã desta terça-feira no Palácio Senador Hélio Campos. Uma das mudanças com a regulamentação é a ampliação da área de plantio, de 20 para 50% do total do lote, além do acesso a linhas de crédito e seguro safra. Antes da lei ser sancionada, representantes dos poderes legislativo e executivo trabalharam em parceria com produtores rurais e a sociedade civil organizada em busca de soluções viáveis para atender a categoria. A população também teve a chance de contribuir com a proposta. Em julho, uma sessão extraordinária em Rorainópolis marcou a aprovação do projeto de lei. É um marco na história de Roraima e esse ZEE tão sonhado no zoneamento econômico e ecológico que estava há mais de 30 anos na expectativa, em especial da classe produtora rorainense, de ter aprovado esse zoneamento, que é um estudo técnico-científico que baliza daqui para frente a gestão pública na prioridade dos investimentos, levando em consideração o ZEE. Assim como também passamos a fazer uso do Código Florestal, lá no seu artigo que fala que nós podemos diminuir a nossa reserva legal de 80% para 50%. Então é um marco histórico, é um ganho real para a produção no estado de Roraima e tivemos hoje a notícia que o governador sancionou essa lei e logo, logo estará em vigor a disposição da classe produtora de Roraima. Obrigado.